Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, três ações pra você investir agora, mas é agora, nos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho do que tá acontecendo no cenário, mas antes de mais nada, já dá aquele seu like... Esperto! Chegou atrasado no vídeo, dá aquele seu like esperto e é de graça, colabora com a gente no canal. Vamos falar um pouquinho do que tá acontecendo. Olha só, estamos em ano de eleições. Sempre tem, né, Católoga? É Bolsonaro, é Lula, tem essa questão nebulosa, né? Vêm as eleições, a gente não sabe como vai ser as alianças, as campanhas, as redes sociais, como é que vai interferir nas eleições. Nós estamos com a nossa taxa de juros subindo, a inflação está alta, estamos vendo o país, o Brasil está num momento que pede uma certa cautela, uma diversificação da sua carteira. Eu sempre falo isso, meu amor, diversifique a sua carteira. Uma parte você tem que investir, na minha visão, não é recomendação, mas na minha visão, quem não tem uma parte do dinheiro dolarizado nos Estados Unidos, está realmente maluco, ou maluca, ou crazy. Tem um detalhe, aqui no Brasil, ótimas empresas. A gente vai continuar acreditando no Brasilzão, né, Católoga? Vem até de verde, que eu amo o Brasil. Mas lá fora, nos Estados Unidos, nós temos uma espécie de tipo hipermercado de ativos, gente. São várias ações, tem mais de 6 mil ativos. A bolsa americana é uma potência, a gente sabe disso, o dólar também é uma moeda forte, então está na hora de começar. Mas, Carol, impossível não é. Eu vou comentar aqui com você, meu amor, não é impossível. Mas eu vim falar de três empresas aqui que talvez você ainda não ouviu e que tem grandes expectativas para ser um bom investimento agora. E sem enrolação, a primeira empresa é ela, Primorris. Código na bolsa, lá, P-R-I-M. A Primorris Services presta serviços de construção, engenharia e manutenção, incluindo substituição e reparo de dutos subterrâneos, atualizações e manutenção de instalações industriais, projeto e construção de edifícios e estrutura de concreto, bem como a construção de instalação de água e esgoto. Também constrói rodovias e pontes, pistas de aeroportos, escavação em massa, estabilização de solo, projetos de drenagem, projeta maquinários industriais usados em refinarias de petróleo, plantas petroquímicas e outras instalações. Volta pra mim. Por que a gente está falando dessa empresa? Volta pra mim pra ficar mais claro aqui. Mexe com o quê? Água e saneamento. É bom ou não é, Catochi? É, perene. Mexe com o setor perene e a gente está falando também de quê? Petróleo. Nós falamos aqui, olha lá, maquinários industriais usados para refinar petróleo. E esse ano nós estamos falando bastante sobre a questão de investimento em commodity. Então a gente trouxe essa empresa aqui pra você. Receita da empresa hoje, atenção no valor, é de 3,5 bilhões de dólares. Então caixa ela tem, né, Catochi? Ela não vem pra brincar esse premisso. Vamos falar mais um pouquinho? Coloca pra mim esse gráfico na tela. O que eu quero mostrar pra vocês? Coloca o print, por favor, meu menino de ouro. Olha lá, a companhia atua em diversos segmentos, tá, gente? Ligados ao quê? Infraestrutura dos Estados Unidos. Olha lá, número 1. Utilidades com destaque para energia elétrica, telecomunicações e gás natural. 2. Energia renovável e 3. Serviços de dutos e outros ligados ao segmento petrolífero. O que acontece? Nos últimos meses, o valor das ações caíram. Mas para os investidores e para os analistas, essa empresa não teve queda nenhuma nos indicadores fundamentalistas. E para os analistas e investidores, pra mim também, que eu tô bem estudando, é uma oportunidade de abrir os olhos e investir nela. Hoje, as ações da companhia, pessoal, negociam aí aproximadamente 6 vezes o EBITDA de 2022. Então, para a maioria, né, não todos os analistas, cada um tem a sua opinião, a empresa está barata, segundo esses dados, porque a empresa tem muito potencial, tem crescimento, teve, né, um bom resultado e pra eles, eles consideram que está barata. Agora sim, tem algo importante, nós trouxemos completíssimo pra você, meu amor, são os indicadores fundamentalistas, coloca aí na tela. Nos últimos 3 anos, teve um crescimento de receita de 13,63%, ROE de 14,21%, o ROIC de 8,51%, margem líquida de 3,36% e nos últimos 12 meses pagou um dividendo de 0,91%. O PVP está em 1,46% e o PL está em 12,11%. Antes de eu falar a segunda empresa, que é algo que eu gosto muito, viu, Catoch? É um setor que eu gosto muito. Carol, como é que eu invisto no exterior? Meu amor, é muito mais simples do que você imagina. Abre uma conta numa corretora norte-americana, eu uso a Avenue, vou deixar pra você, tá aqui na descrição, você clicou no link, você vai abrir gratuitamente, é uma corretora como todas as outras, tá? Lembrando, taxa zero, se você abrir por esse link, você vai ter taxa zero de corretagem, 10 taxas zero de corretagem. Mas, Carol, eu não falo inglês, não tem problema, porque a Avenue tem o atendimento e, além disso, é todo em português, meu amor. Então, é fácil. Hoje, com 5, 10 dólares, você investe no exterior em grandes empresas. Então, tá aí, né, menininho? Tá na tela, pra você já abrir lá a sua conta na Avenue e começa, ó, pra ontem é investir no exterior. A nossa segunda empresa é ela, Central Garden e Patch. Não preciso falar qual ramo que ela tá, né, menininho? Patch. Patch. Que é algo que eu gosto, olha lá, código na bolsa lá, senta. A Central Garden e Patch Company é produtora, comerciante e distribuidora de produtos para animais de estimação, gramado e jardim. No segmento patch, suas principais categorias atendem uma enorme gama de animais, como cães, gatos, aquáticos, pássaros e também pequenos animais. Volta pra mim. Se você tiver um bichinho de estimação, comenta aqui embaixo, você tem um bichinho de estimação? Não sei qual bichinho, mas a maioria tem muitas pessoas que estão tendo bichinhos, até em um lugar de filhos. E isso daí tá crescendo, o ramo patch cresce e não para de crescer, é um ramo que eu, não é recomendação, acredito muito. Ela tem um portfólio, essa empresa, muito bem diversificado, com mais de 65 marcas. Agora vamos falar um pouquinho do resultado da empresa que é importante. Olha lá, as vendas aí no ano de 2020 atingiram cerca de 2,7 bilhões de dólares. Sendo que 95% desse montante foi originado nos Estados Unidos. E durante a pandemia, em 2020 e 2021, cresceu mais ainda o ramo dos bichinhos, dos pets. Por quê, gente? Porque eles são ótimas companhias. Então é um ramo que, na minha visão, filhão, nós vamos ganhar uma bela pechincha, viu? Uma bela grana. Rio Simpão, não vou te alugar. Pronto, nós vamos ganhar dinheiro investindo em ações. Agora, põe esse gráfico, Catoche, por favor, na tela do crescimento. Olha o que a gente vê. O crescimento total de pet nos Estados Unidos. Olha lá, lembrando que os números são em milhões, tá, gente? Olha só como cresce a cada ano que passa. E aí, volta pra cá, tem gasto. Cachorrinho gasta, gatinho gasta, seja qual for o bichinho, gasta. Em alimentação, em remédio, em banho. Gasta, né, Catoche? Não tem jeito. Tem que ser mais eficiente, aumenta o preço. Então é um ramo que, na minha visão e na visão de muitos, é muito promissor. Mas, estude a empresa. Lembrando que não é recomendação, meu amor. Eu, Carol, vejo as empresas por longo prazo no que eu acredito em dados, em fundamentos. Apesar da empresa ter sofrido e tá sofrendo uma forte correção, os investidores, os analistas veem também com uma, opa, oportunidade, que é nessa hora que aparecem boas oportunidades pra investir. Dados na tela. Vamos saber um pouquinho mais da empresa? Coloca pra mim, por favor, meu menino de ouro. Nos últimos três anos, teve um crescimento de receita de 14,25%, ROIC de 13,20%, ROIC de 8,54%, a margem líquida de 4,60%, um PVP de 1,99% e o PL de 15,75%. Nós falamos que traríamos três empresas. Não foi isso, meu menino de ouro? Falamos, mas já foi duas. Mas e a terceira? A terceira. Onde será que está a terceira? Quer saber a terceira? Quer, porque todo mundo quer saber. Começa a investir, a dolarizar sua carteira. Mas você vai estudar, porque nós sabemos que você é estudioso, estudiou. Primeiro link da descrição tá na tela. É só clicar, é gratuito. A Nord Research, com ótimos analistas, fez esse relatório completíssimo pra você ler e tem lá a terceira empresa. E eu vou te falar, não é uma empresa comum que você vê por aí. Qual será que é essa empresa? Vai lá. Mas, Carol, eu vou colocar aqui a terceira empresa. Não, porque você vai estudar, meu amor. Esse relatório é gratuito, é completo. Ó, na faixa, aproveita. Tem que ler, tem que estudar, tira um tempinho. Certo? Os analistas são a gente pra facilitar. Não é não, menininho? Facilitar e muito, viu? E muito. Então, clica aí na tela, na descrição e já corre lá que a Nord preparou pra vocês. Agora, quer saber três ações aí, tops, pra investir no metaverso? Temos também aqui no canal. Deixa aqui pra mim, meu menininho, um card na tela. Saiu desse vídeo? Já corre e vai ver o outro, meu amor. Certo, meu menino? Certo. Você tá feliz? Eu tô feliz. Eu tô feliz, eu tô feliz. Um beijo de luz pra vocês, meus amores. Fiquem com Deus. Eu sempre falo, vou ao Brasil, que investe o futuro. Agradeço.